Você quer que eu comece desse jeito ou você quer que eu comece... Ih, meus amigos, você quer que eu pule... Tem que começar desse jeito. Rodando, rodando. Desse jeito. Pula em vinho. Meus amigos. Ah, tá, tá, tá. Tá demorando. Tá bom? Tá bom. E... Meus amigos, mano. Hoje começaram mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, com a nota da Hort. E o seguinte... Mano, eu comprei essa arminha aqui. Eu não comprei uma. Eu comprei duas arminhas mesmo. Apagadinha, eu comprei essa arminha e comprei essa outra. Por quê, mano? Vai voltar aqui nessa casa a guerra de arminha de água, mano. Isso mesmo. Mano, vocês ainda assistiram o vídeo que eu comprei uma mega arma gigantesca. Onde eu irritava meus amigos. E mano, a última vez que eu irritei meu amigo Renato Garcia, mano. Ele quebrou a minha arma. Olha aí. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. A câmera. Parou a câmera. Socorro. Mano, vocês viram? Gente, então é o seguinte, mano. Comprei duas agora. Porque se ele estragar uma, tem a outra, tá ligado? E hoje eu vou mostrar o quanto ela é potente. Vou colocar água aqui dentro. O quanto que ela é potente. E também vou irritar os meus amigos. Tudo nesse vídeo de agora, mano. Então... Quebrei. Então vem comigo, Gabs. Tá ligado? Eu gosto. Meu parceiro, acho que é o Coronado. Ele tá atrasado. Esse vagabundo. Como sempre, né? É, o Coronado voltou até que nem tisse. Contrata aí, então. Abastecer o reservatório onde coloca todo o líquido. Um, como tem outro. Ui. Coisa boa. Vamos encher até a boca. E pronto. Bora. Então bora, gente. Vamos colocar isso aqui. Eu quero ver se ele é forte, tá ligado? Mano, olha só isso aqui. Coisa linda. Olha o tamanhozão. Maravilhosa, olha. Essa arma. Nossa. Mano, olha isso, gente. Parece um Buzz Light, ó. Olha. Mano, tá muito. Uhum. Vamos ver se ela vai pegar pressão agora. A gente bomba-se. Um, pra fora. Não tem a mão ali, Clark. Ih, por enquanto. Oi, tá saindo. Ixi. Meu Deus. Nossa, meu. Meu Deus. Mano. Rapaziada. Paz. Ele é forte, hein, moça? Ó. Mano, mano. Ele é forte. Olha que gado. Ai, mano, meu. Sai. Sai. Tem que levar leite agora. Olha isso aqui. É, coisa boa. Baratinho é assim mesmo. China. Xingu Ling. Mano, olha isso aqui. Gente, não para. Parou. Pera aí, gente. Nossa, tá vazando. Meu Deus. Para. O que aconteceu? Ah. Ah, tem uma trava. Uma trava. É. Vamos falar, gente. E um BC. Pô, rapaziada. Agora, a gente está com duas megas armas de água. Ah, não. Ai, tá vindo, vindo. Ah, tirou a trava. Eu quero isso. Eu quero tirar isso. É isso que eu queria. Nossa, quase. Não tem que ter que ir atrapalhando. Tira as duas. Vamos ver. Nossa, agora ficou bom, hein? Moleque. Agora, sempre. Que a gente vai pegar uma Vontró. Aqui em casa. Sozinho. Ah, moleque. Passa. Passa. Passa a Vontró. 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 Me dá a Vontró. A Vontró, filho. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou pegar. Eu vou pegar a Vontró. Passa. Soca a Vontró. Eu vou pegar a Vontró. Vai, manda. Manda mais 2 nela! Não! Não, 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 não. Isso aqui é muito bom. Meu filho, tá ligado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quebra! Quebra! Meu Deus, Polínio! Vai! Meu Deus! Que vídeo alemão! Mano, eu quasei aqui nessa linha de edição. Meu filho! Melhor amigo que tem! Mano, esse aqui eu amei! Eu que eu amei essa arminha! Não, pera! Já entendi agora! Fica tranquilo agora! Fica de boa! Acabou o tiroteio! Gostei? Mano, eu vou chegar a fazer isso aqui! Sujeito da sala! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Leozinho, não é bom a gente pensar em usar uma por enquanto antes que eles quebrem as duas. Isso! Eu não sei! Não, 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 não! Lá, lá, lá! Lá, lá! 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 Se você parar o ar, você vai levar, hein! Ih! Acabei de passar a polinha lá! De boa! Vou atirar ele só em cima de baixo! Isso ainda sei! Só de baixo eu vou! Se você reagir, vai levar, hein! Vamos colocar o pro aqui! Agora vai ser levado! Coisa boa! Vamos lá, rapaziadinha! Olha, olha isso aqui! Lápis, vai embaixo e grava o povo. Não conta pra ninguém, tá mandando? Amor, se você quiser, pra mim não parecer suspeito, pode mandar umas em metade. Deu uma coisa. Você falou pra mandar? Vai, rapaziada. É aqui. Tá aqui. Vamos lá, rapaziada. Filho lá da mãe. Toma. Toma. Por debaixo pra cima não funciona, tem que ser assim. Que desgrama. Era pra ter ido muito. Toma. Amor, rapaziada. Agora eu vou começar o seguinte. Agora eu vou ter que descer e pegar eles. Era uma padaninha. É agora. Mão na cabeça. Vai, 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 vai Que que é isso? Ele ficou tentando pegar minha... Que que é isso? Agora você vai ver, Teco. Agora o Teco me apelha arqui-arqui-inimigo, rapaziada. Agora ele vai ver. Nossa, Teco. Agora, Teco, você arrumou uma briga. Deixa eu fazer todo o boleto. Nossa, Teco, olha isso. Mano. Teco, você arrumou uma briga. Rapaziada, agora o Babu tá com pressão, hein, moço. Olha, moço do céu. Agora, Gabi, bora. Mano, tá forte, hein, moço. Meu amigo, tá geladinho. Não joga em mim, não. Vai, Julinho, vaza, vaza. Ai, se eu não tava com o... Tem que agora o nosso objetivo Eu vou pegar o Teco. Deixa eu ver se eu ganha se esconder aqui. Duda, Rosângela. Não, tadinha. Um beijinho, tá? Tadinha. Vamos por aqui, ó. Pera aí, Léo. Pera aí, Léo. Léo, como é que é esse pano aqui? Ainda achava que não ia ter pra onde ele sair. Verdade, verdade. Vamos fazer esse pano. Porra, burra. Na hora que todo mundo correr pra cá. Ele pega todo mundo encurralado. Vai. Pronto. E mudou. Vai, vem. Tá aqui, Léo. Oi. Ai, que desclamado. Eu não vi. Eu não vi. Eu tava querendo pegar eles. Vai lá embaixo. Vai lá embaixo. O Teco tá ali. Tá. O Teco tá ali. Cadê? Olha lá o Teco. Correndo. Olha o Teco tá correndo. O Teco tá correndo. Olha aqui, Léo. Olha aqui, Léo. É você mesmo. É você mesmo. Vamos ver quem veio pra cá. Vamos ver quem veio pra cá. Vamos ver quem veio pra cá. Ele ficou preso, Léo. Ele não conseguiu ver. Léo, foi muito bom. Mano, foi muito bom. Boquinha. Segura, segura. Segura. Agora minha malvada, ele é com o Teco. Eu vou pegar o Teco. Eu vou... Oi. O Tiago tá vindo? Tiago, Tiago, Tiago. E aí. O que é que é isso? Cara, que calor, que tarefa, cara. Joga na minha cara. Abre a boca. É água mineral. É água mineral. Mano, hoje tá calor. Tá tudo isso, você correu. Vamos ver a bola. Isso é culpa do Teco, porque o Teco jogou água gelada em mim, viá. Aí eu fui lá e peguei no bebedouro, água gelada. Mano, eu vou tacar o Teco na piscina, mano. Que raiva que eu tô com o Teco. Vamos ver esse lado aqui. Tá legal? Lembra que quebrou uma? Eu cobrei duas. Eu quase trouxe uma pra você dos Estados Unidos, aqui num golpe na mala. Sério? Você tava procurando quem? Eu falei, vamos tacar no buto também, que o buto tá moscando. Dá uma pro Tiago, dá uma pro Tiago. Gatilha ela, tio. Gatilha ela, gatilha. Gatilha ela, gatilha ela, gatilha ela. Não vai ser hoje, tá? Mas o Léo vai pegar você. Só. Bruno. Bruno. Se correr o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se rende, viado. Se rende, viado. Na moral. Se rende que eu vou jogar uma guia. Eu gosto dos grupos. Corpão bonitinho. Vai, vai. Se rende, faz assim, ó. Rapaziada, eu vou deixando esse bicho por aqui. Se você gostou, mandar minhas novas arminhas. Muito bom. Deixa o like. Deixa o like, rapaziada. E é o seguinte. Eu comprei mais. Seguinte. Eu comprei um arsenal dessas arminhas. Amanhã eu acho que vai chegar mais três. E depois de amanhã vai chegar mais gosto só. Não deixa ela pegar, Tiago? Eu tô comprando a arsenal? Sabe por quê? O que eu vou fazer, gente? Não, Tiago. Pelo amor de Deus. Que ela comeu meu brinquedo. Para, para. E eu vou fazer o arsenal para não ir por causa de uma guerrinha de água. Vai ser legal. Só que, mano, vem cá. Rapaziada, o intuito de eu ter encontrado arsenal vai ser acordar os meus amigos, mano, com coisa. Imagina uma história dormindo de boa. Eu colocar água gelada. Eu dou uma arminha de água para o Gui. Dá uma arminha de água para o Renato. Uma arminha de água para o Renan. E, mano, aí lá no quadro do Renato, isso. Sim. Toma. Sabe o que eu acho que você podia fazer? Vamos supor que você for no quadro do Gui primeiro, você já leva uma arminha essa. Aí você acorda o Gui, aí você já chama o Gui para acordar a outra. Isso, é isso que eu quero fazer, rapaziada. Melhor é a tua. Não, gostoso. Não, é tipo, é para encher o saco, mas, mano, é legal, tá ligado? Precante. Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa o like, é o retorno das arminhas. Hum, gostoso. Valeu, falou aí. Hum, gostoso.